Agora a gente precisa fazer o que? Fazer o nosso cidade salvar. Cidade DAO. Salvar a cidade que a gente está querendo salvar. Vamos rodar, né? Podemos clicar aqui no Run. E vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente deu certo. Então vamos ver se no banco de dados ele, no cidade, ele deu certo. Aqui a tabela de cidade. Opa! Trouxe a cidade, foi gravada a cidade e o seu estado correspondente. Vamos colocar mais uma cidade, só para ele ter mais algumas opções ali. Então vamos colocar aqui Campo Grande. Vamos colocar algumas cidades legais aqui. Bonito. E vamos salvar no mesmo estado. Está salvando também, bonito. E vamos colocar aqui Jardim. Vamos colocar também Rio Verde. E vamos colocar Bodoquena. E só mais uma cidade para constar aqui. Aqui DAOANA. São cidades aqui interessantes do nosso estado. Muito bem. Entre outras que também são muito interessantes e que não vai dar tempo para cadastrar todas aqui. Bom, então vamos lá. Agora vamos testar isso na web, né? A gente já sabe que o nosso banco vai estar aí carregado agora. Várias cidades legais aqui do estado. Então a gente agora precisa carregar isso na tela. Verificar se isso vai carregar na tela. Abrindo a telinha. Vamos carregar. Não tem nenhuma cidade aqui sendo carregada. Então, e o estado ainda está desatualizado. Nem tem São Paulo aqui, né? Uma vez que o nosso... Aqui já está atualizado e aqui ainda está desatualizado. Então nem sei se está... Nossa aplicação nem está carregada ainda. Vamos recarregar essa aplicação. Vamos ver se ele atualiza ali o que a gente fez. Então, dando um restart no Tomcat. Voltando ali para o navegador. Carregando. Opa, agora a coisa mudou. Então, vamos selecionar aqui São Paulo. Ixi, não aconteceu nada aqui, hein? Vamos mudar para a MS. Não dá para saber se aconteceu porque não... Não cadastrei ninguém de São Paulo. Então, vamos colocar aqui São Paulo. Vamos colocar pelo menos três cidades de São Paulo também. Para São Paulo, a gente vai colocar aqui, ó. São Paulo, estado número dois. Vamos colocar aqui Ilha Solteira. Uma cidadezinha no interior. Solteira. E vamos salvar. Uma cidadezinha bem próxima do nosso estado aqui. Ilha Solteira. Salvo. Vamos colocar Arasatuba. Arasatuba. E vamos rodar. E vamos confirmar no banco de dados se... Realmente foram salvos cidades. Beleza. Ilha Solteira é Arasatuba do estado número dois, ó. Perceba que está vinculado agora com São Paulo. E vamos verificar o que aconteceu novamente na tela. Então, aqui nós temos a nossa telinha. Recarregando a tela. Vamos verificar aqui no console do Eclipse. Vamos deixar esse painelzinho aberto. Vamos clicar aqui no direito e dar um clean. Para limpar isso aqui. E vamos ver o que acontece. Ao selecionar São Paulo. Aconteceu um problema aqui, hein. O que ele falou? Property not found cidade. Ele falou que não encontrou. A cidade não encontrou um objeto ali. Porque ela está nula. Em que momento que isso está... Que ele deu esse problema, né. Ele colocou esse problema... No momento em que ele foi vincular lá no formulário. Olha só. Ele tentou colocar um valor na tag. Para uma tag ali. Esse velho aqui. Nessa linha. Se a gente clicar aqui, ele leva a gente para cima. A gente tentou colocar um valor. Aqui, ó. Velho. E ele está dizendo que a cidade está retornando nulo. Então, tipo assim. Se a minha cidade é nulo. Então, como que eu vou acessar o estado dela? É isso que ele está dizendo. Então, para a gente resolver esse problema. Nós teríamos que ter uma... Uma instância de cidade aqui. Para esse usuário. Então, se o usuário tem uma instância de cidade para ele. Então, eu consigo acessar o meu get estado. Agora, nulo.get estado fica ruim. Não dá certo. Vamos fazer um teste. Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos abrir aqui essa propriedade. Cidade do usuário. Está vendo? Então, a gente ctrl shift r. Usuário. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui. Ao invés de abrir direto na classe. A gente pode abrir aqui no nosso... No nosso... Usuário... Cadê aqui? Usuário BIM. Não está aqui o nosso usuário BIM. Então, vamos lá. Usuário BIM. O que ele está dizendo é o seguinte. Que o usuário BIM. Esse objeto usuário. Que está vinculado na tela. Ele tem que ter uma instância de cidade. Nós podemos fazer assim. Quando eu carregar a tela. Olha só. Uma forma de fazer. Seria assim. Colocamos naquele usuário. Uma cidade para ele. Uma instância nova de cidade. Só para que ele possa acessar. Se a gente fizer isso aqui. Será que está certo? Vamos verificar. Será que resolve o problema? Olha. Estou dizendo que o usuário tem uma instância de cidade. Mas... E essa cidade vai ter um objeto estado vinculado. Resolve o problema? Bom... Vamos prestar atenção. Se ali está nulo. O problema do nulo ele resolve. Tá? Então vamos verificar ali. O que vai acontecer agora. Dar um restart. Só para a gente ir entendendo as mensagens de erro. O que quer dizer. Tá? Vamos verificar ali. Temos um problema aqui. O que ele falou? Ele teve um problema na conversão. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Um problema na conversão. NULL POINTER EXCEPTION. Na hora de pegar uma cidade. Numa cidade. O método GET STRING. Então. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que a gente faz. Vamos lá. Vamos verificar. Então o nosso... O nosso usuário. A gente colocou aqui uma instância de cidade. Para ele não ficar nulo. Para resolver o problema do nulo. Só que aí nós encontramos um outro problema. Que. Quando a gente tenta rodar ele. Nós temos o que? Vamos verificar aqui. Primeiro vamos dar o start no tomcat. Com o debug já. Vamos mostrar com o debug. Porque a mensagem diz que a gente está com um erro ali. Um problema no conversor. Então em algum momento. Aquele objeto vai passar pelo conversor. E ele vai estar nulo. Vamos descobrir isso aí. Então ele já. Quando você inicia como debug. Modo debug. Ele. Eu coloquei um breakpoint aqui no. No get s string. Do cidade converter. Perceba. Primeira cidade. Tranquilo. Número 3. Campo grande. Próxima cidade. Olha lá. Rodou. Ele está mostrando. Olha lá. Bonito. E assim. Vamos. E assim. Vamos. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Acho que umas oito cidades. Vamos colocar aqui. Olha só. Chegou na. Na nova cidade. Olha o que aconteceu. Existe a cidade. Que foi a cidade que nós criamos ali. Passamos como parâmetro. E ela está com o id nulo. Então ele não vai conseguir renderizar uma cidade. Com o id nulo. Lá na tela. Então nesse caso. O que ele vai fazer. Ele vai tentar invocar o toString. Daquela cidade. E nós vamos ter um problema. Ao rodar isso aqui. Nós vamos ter um problema. Olha só o que ele falou. Então ele disse. Você está tentando converter uma cidade para string. Mas que tem aí o id nulo. A dica que ele está dando é isso aqui. Nulo porra. Interceptor. Está nulo. Então o que a gente pode fazer aqui. Ele pode fazer o seguinte. No cidade converta. Primeiro. Como a gente duplicou ele do estado. Então. Ele ficou com esse. Com o Ezinho aqui na cidade. E. Então a gente põe aqui. Cidade C. Para ficar de cidade mesmo. Cidade C. Só uma questão de. Para ficar bonitinho aqui. Para ficar coerente a coisa. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer assim. Bom. Se a cidade está tentando ser convertida. De objeto para string. Ela não possui id. Então eu não posso imprimir. Eu posso fazer um pequeno tratamento aqui. Para a gente resolver temporariamente esse problema. Então vai ficando assim. Se. O meu get id. Que é um long. For diferente. For igual a null. Muito importante assim. Se for igual a null. Já me retorna um nulo. Pronto. Certo. Se for null. Já retorna nulo. Não vai tentar invocar esse toString. Para converter ele. Num número textual. Para apresentar na tela. Então seria uma. Uma solução aí. Para a gente começar a entender. Como funciona a coisa. Tá. Mas a gente ainda vai evoluindo isso aqui. Então beleza. Chegamos aqui. Tivemos um problema de. De conversão. Com o null. Ponto. Deception. Carregando novamente. Nosso formulário. Agora ele está preso aqui o debug. Vamos desmarcar esse breakpoint. E vamos rodar aqui. Pronto. Continuar. Beleza. Vamos ver o que aconteceu na tela. Temos aqui. MS. Bom. A gente não sabe ainda muito bem se funcionou. Mas vamos testar o outro. SP. Rapaz. Não é que deu certo. Olha só. Carregou ele é solteiro. Ele é essa tuba. Não acredito. Vou voltar aqui. O MS. Funcionou. Carregou. Então quer dizer que está funcionando. Embora já. De início. Já. A gente já deixou selecionado aqui o. O MS. O que a gente pode fazer. É colocar uma opção aqui. De selecione. No formulário. Tipo. Por exemplo. Pode selecionar. Ao invés de colocar um item. Você pode ver assim. F. Select. Item. Um item apenas. Vamos colocar um valor aqui vazio. Valor vazio. E vamos dizer o seguinte. Que não é para ele ser considerado uma opção de seleção. Tá. Então fica assim. Não é considerado uma opção de seleção. True. Tá. É. Item label. Vamos colocar o seguinte. O que ele vai estar escrito ali. Por exemplo. Selecione. Selecione. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa. Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Na verdade. A gente não vai colocar o valor nesse elemento. Inicialmente falando. E quando a gente tira o valor. Nós temos outro problema de renderização. Lá no estado converter. Ele está tentando. Está nulo. Alguma coisa está nulo. O valor está nulo. E ele está tentando transferir. Para string. Um. Converter para string. E ele está encontrando um null point receptor. Lá no estado converter. Linha 35. Vamos dar uma olhadinha lá no estado converter. Então a gente olha aqui. Estado converter. Na linha 35. Ele está tentando fazer a mesma coisa. Então vamos fazer aquele pequeno tratamento aqui. Só para a gente. Resolver. Aquela questão. Se for nulo. Retorna nulo. E aqui nós vamos. Logo a gente vai evoluindo. E melhorando o código. Tá. Então para esse momento. É para a gente aprender. De acordo com o nível que a gente está aqui. Até essa aula. Vamos. Vamos. Recarregar isso aqui. E esse código. Ele vai sofrendo. Por algumas mutações. Né. E conforme a gente vai amadurecendo mais. Entendendo melhor. Como a coisa funciona. A gente vai. Vai vendo que. Sempre tem uma solução melhor. Para tudo. Né. Então a gente vai ali. E estamos com o mesmo problema. Get string. No estado converter. Para ficar mais claro. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode abrir aqui. O nosso estado converter. E colocar um breakpoint. Aqui no. Na primeira linha. Para ver o que está acontecendo. Aí a gente roda com o debug. Né. Vamos colocar aqui. Roda aí com o debug. E vamos verificar o que está acontecendo. Quando. Quem é que está nulo aqui. Então. Por lógica. A gente deduz. Já de início. Que só tem duas coisas que poderiam estar nulo aqui. Primeiro. Poderia ser o estado. Está chegando nulo. Né. Porque. Não tem nenhum item. Lá na frente. Selecionado. O objeto que foi. Que representa aquele item. É nulo. Ou. A propriedade. A edita nulo. Poderia ser uma desses dois aqui. Ou ele está preenchido. E não tem id. Ou ele nem existe o objeto estado. Essa é a lógica inicial. Né. Mas vamos verificar aqui. E vamos tirar a prova real. Carregando. E vamos visualizar aqui no debug. O que aconteceu. Olha só. Estado nulo. Então de início a gente já viu que é o estado inteiro está nulo. Tá. A gente poderia fazer um tratamento melhor aqui nesse método. Colocar um try cat aqui certinho. Tá. Mas vamos fazer o seguinte. É. Para resolver essa questão agora. Vamos fazer assim. Vamos dar um stop aqui. E aí nós vamos melhorando essa ideia do conversor. Né. Vamos evoluindo essa ideia do conversor. Vamos entendendo como que ele funciona. Qual é o componente. Qual momento que o componente chama esse conversor. Vamos fazer assim. A gente pode dizer assim. Vamos colocar assim. Tente fazer isso. Tá até melhorando a ideia. Vamos tentar fazer. Retornar isso aqui. Se não der certo. Por algum motivo. Essa conversão. A gente ainda não vai. Tratar com muitos detalhes. Se não der certo. A gente faz assim. Isso a gente pode até colocar nos outros demais. Ele vai lançar a exceção. Dizendo. Estou tentando. Ou porque esse estado está nulo. Ou porque o get.id está nulo. Não sei qual foi o motivo. Não consegui fazer essa conversão. Então eu vou retornar nulo aqui. Retornar nulo. Pelo menos não vai travar a nossa tela lá. Aí para a gente não ficar sem saber o que aconteceu. Ainda a gente não sabe mexer com log. Essas coisas. Então vamos imprimir assim. Vamos retornar nulo. Mas a gente quer visualizar ali o que aconteceu. A exceção do que aconteceu. Vamos deixar imprimir. Nesse primeiro momento. Então vamos rodar isso aqui. Depois pode até ir ajustando. Né? Esse método de conversão para string. Também para os outros conversores. Mas para esse momento. Para essa tela. Para essa situação. Vamos verificar se já resolveu. Para a gente não ir fugindo do foco. Voltando. E vamos tentar carregar. Lembrando que ele deve estar no breakpoint ali. Preso. Vamos ver. Tá preso aqui. Nem vamos deixar ele preso aqui. Libera ele. A tela carregou. Compção selecione. E aqui já veio cheio de cidade. Então daqui a pouco a gente tem que trazer isso aqui limpo por enquanto. Né? Não podemos carregar as cidades assim inicial. Então vamos verificar se. Por que ele está carregando inicialmente isso aqui. Tá? A gente vai ver que lá no nosso bin de cidade. Ele já tem. Já dá uma carga inicial aqui nessa cidade. Tá? Então a gente vai ver. Selecionou São Paulo. Mudou para. Para São Paulo. Selecionou. Selecione. 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 Não tem ninguém. Então. Não temos cidade para ele. MS. Carregamos. Campo Grande aqui. Bonitinho. Né? E quando a gente vem pela primeira vez na tela. Ele já vem. Ele já traz aqui para a gente as cidades. Né? Quando ele vem pela primeira vez. Então. Isso é um detalhe. Por que? Porque o cidade bin. O nosso cidade bin. Ele já está trazendo de cara. Se a gente olhar aqui ele. Ctrl Shift R. Cidade bin. Ele já traz de cara. Olha lá. Ao carregar o bin. Ele já inicializa a lista. Certo? Ele já inicializa aquela lista. Então. Isso aqui é uma questão da gente definir. Se realmente essa lista já vai vir inicializada ou não. Para a gente não carregar essa lista de início. Vou colocar em comentário aqui. Que depois vamos decidir isso aí. Certo? Deixa em comentário aqui por enquanto. Que ele não vai carregar de início essa lista. Deixa sem nada. Tá? Então a gente carrega a tela pela primeira vez. Opa! Não tem nenhuma cidade aqui carregada. Aí vamos selecionar. Após selecionar MS. Nós temos a cidade do MS. Após selecionar SP. Nós temos a cidade do SP. Vamos colocar um teste aqui. Salvar. Vamos verificar se ele está dando alguma exceção. Parece que ele deu alguma exceção aqui. Olha lá. Ele está dando um problema aqui. Que nós vamos ter que tratar. Então façam até aqui pelo menos. Até esse primeiro momento. Que é para carregar ele na tela. Deixar aqui funcionando do jeito que está. E aí o próximo passo. A gente vai verificar o porquê que ele não está salvando. Os problemas que o componente do pó está enfrentando. E aí a gente vai finalizar essa operação para ele salvar.